Pessoal, eu tenho 100 mil dólares em dinheiro para os melhores jogadores de Minecraft de todo o mundo. O Dream bateu o recorde mundial de corrida de velocidade do Minecraft 3 vezes. Ele é o canal do YouTube que mais cresce na plataforma e é amplamente considerado como o melhor jogador de Minecraft. O Dream vai enfrentar o Tecnoblade, tetracampeão do Minecraft Monday. O Tecno ganhou 1.400 jogos de Bad Wars na sequência. Esse cara até ganhou o Minecraft com um volante. Esses dois gigantes vão se enfrentar mano a mano por 100 mil dólares. É sério, pessoal. Olha só, e desse lado aqui nós temos o Dream. Como vai, cara? Eu tô pronto, eu nasci pronto. É, Dream! E se por acaso eu perder, o que você vai fazer? Eu vou chorar. Dream, você é ruim, o Tecno vai ganhar. Olha só, não fala assim do meu amigo, hein? Você tá roubando o carro de mim, poxa. Ele comprou a sua grife. E do outro lado nós temos o Tecnoblade. É, Tecno, é nossa! É melhor você não machucar o Dream. Essa é uma série de melhor de 10. Eles vão lutar 10 vezes e quem vencer 6 partidas primeiro, ganha. E pra manter as coisas justas, a cada duelo vamos mudar os mods do jogo. O Tecno joga mais no Minecraft 1.8, enquanto o Dream joga na versão mais recente. Temos 3 mapas insanos onde esses deuses do Minecraft vão duelar. Isso vai ser épico do épico! Chandler! Oi! Pega essa moeda. Se der cara, o primeiro jogo é 1.8. Coroa é a versão mais recente. 1.8! Beleza! A moeda deu cara, o que significa que o primeiro duelo é em 1.8. É, Tecno, a gente tá jogando em casa! O Dream nem precisa disso! Dream, você tá pronto? Sim! É! Tecno, você tá pronto? Tô sim! Esse mapa se chama Genesis e é aqui que vai rolar o nosso primeiro duelo. Começando! 2, 1! E o duelo começa agora! Vamo lá, Tecno, por que você tá parado aí? Pessoal, 100 mil em jogo e a reputação em jogo é tudo! Eu nunca vi pessoas lutarem com várias de pescar antes. É, elas causam knockback, esse é o lance. Ah, o Tecno já tá... Tá bem, tá bem, empatado. Ai, meu Deus! Ele tá na vantagem. Pessoal, o Dream já tem meio coração a menos. Ah, como é o cara? Ah, o Dream só tem... Dream, Dream, Dream! Não! Não, não! Ai, não! Ai, meu Deus, não! Ai, meu Deus, não! Tecno! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O Tecno ganhou o primeiro duelo. Tecno, você é incrível! Não vou perder de 10 a 0 agora, pessoal! Ele tava tentando entrar pra lateral e eu disse, sai daqui, nerd, eu só vou ficar aqui. Ai, meu Deus, a estratégia! Dream! Não! Você perdeu o primeiro duelo, o que aconteceu? Tudo bem, tudo bem, é a versão dele. Ele pode ficar com a glória. Eu vou dar o troco nele. Não abaixa a cabeça, Dream, não! Você vai parar de se rebaixar, tá bom? Tecno, no momento você tá com a vantagem, cara. Você consegue. Se ganhar mais uma, ganha do Dream na casa dele. E aí você pode vencer. Então, depois disso já era. Agora mudamos as versões e kits. Então, esse próximo jogo, na verdade, vai ser na versão do Dream. O Tecnoblade já tá pronto, ele tá confiante. Então, Dream, agora é a sua versão. De qualquer maneira, você precisa vencer aqui. Ele treinou bastante, ele vai ser um oponente admirável, mas essa é minha. É a vez de vocês perderem. Ele tem treinado 3 horas por dia. Agora 3 horas é muito? Muito bem, senhores e senhores, menos aí, menos aí. Dream, você tá pronto? Eu tô pronto. Pessoal, a luta começou. O Dream tá vindo com tudo. Eles tão só se analisando. Dream já ganhou. Eu nem tô preocupado. Ninguém tá indo no outro ainda. É, começou o primeiro. O quê? Uau. O quê? Deus do céu, tão perto. Meu Deus, ah! O Dream ganhou a luta. O Dream ganhou a luta. Tá bem, agora tá empatado. O quê? Cara, a mão de mais alguém tá suando e a gente nem tá jogando. É assim que se faz, Dream. É do zero, do zero. Agora eu vou ganhar na própria versão dele. Quanta ajuda ele teve? Ah, muita. Nem esquenta com isso. Bobagem. Essa próxima arena é chamada de Vale do Changos. O Tecno vai ganhar de lavada. E no momento tá empatado. Alguém vai se safar dessa? Ah, você quer dizer que o Tecno vai se safar bem dessa. O duelo mais fascinante de se ver do mundo. Pescaria. Ah, o Dream tá atacando. O Dream tá atacando. Ele tá atacando. Beleza, tá empatado. Os dois perderam dois corações. Tá empatado. O Tecnoblade tá recuando. Ah, ah. Que impasse é esse? O quê que é isso, pessoal? Deus do céu. O Dream subiu um coração. Uh! O Dream subiu um coração. O Dream no momento subiu um coração. Vamos lá, Tecno, você consegue. Eu não fui na FedEx hoje de manhã pra buscar essa camisa por nada. O Dream regenerou a saúde, mas o Tecno ainda não. Meu Deus do céu, eu tô tão nervoso. E tá tudo em jogo. Tecno, você não pode perder na sua própria versão. O Tecno ainda... O Tecno, isso foi um belo hit. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O negócio tá... Isso! Ai, estamos perto. Isso, meu Deus, eu nunca adianto tudo isso. Não! Ai, meu Deus, isso foi tão perto. Não! Não, foi por um coração. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, foi tão perto. Tecno, um coração, cara. Ai, meu Deus. Eu não tinha nem um coração. Eu tinha meio coração. Tava quase morrendo. Ele é louco. O Tecno nunca morre. Tecno, no momento, você tá na frente de novo. Dois a um. Agora eu vou perder de oito a dois. Tá me zoando? Só tinha meio coração. Tecno, por enquanto você tá ganhando. No que você tá pensando? Espero ganhar mais rounds no futuro. O que você tá falando? Tá fácil. Mantenha essa dúvida no seu cérebro. Quarto round. Beleza, o Tecno pode vencer o jogo aqui. Não, não pode. Eles voltaram pra versão mais recente do Minecraft. Como você pode ver, eles têm escudos e tudo. O Tecno é famoso pelas trancelagens dele. Ele quer saber o plano do Dream. Você pode imaginar literalmente o mano a mano no Minecraft por 100 mil dólares, pessoal. Ai, meu Deus. Não, Dream, Dream. Vai, Dream. Vai, Tecno. Vai, Tecno. Deus do céu. Meu Deus, agora complicou, pessoal. Foge, Dream. Foge, foge, foge. O Tecno pode ganhar. Ai, meu Deus, o Tecno pode ganhar. E essa nem é a versão dele. Ai, meu Deus, o Tecno tá melhor. Ai, meu Deus, o Tecno tá melhor. Tecno. Tecno, não. Ai, meu Deus, o Tecno é um dos melhores jogadores do mundo. Como pode acontecer isso? Eu não sou tão ruim assim. Quer dizer, dá pra ver. O que é isso? Dream, amigo, amigo. Tudo bem, tudo bem. Esse cara é guerreiro. Ele vai errar a tática. Beleza. Isso aí, esse é o Dream. Quinto round. Na terceira arena, eles vão duelar no glorioso castelo do Siri Cascudo. Beleza, tá começando. O Tecno tem três vitórias, o Dream tem uma. Como eu disse, é o melhor de dez. Cara, olha como o Dream tá sendo agressivo. Uh, o Dream tá querendo. O Tecno tá dois corações melhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, o Dream não pode ver corações. Ele não sabe que ele tá perdendo. Ai, não. Ai, espere aí. Os dois têm um coração. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, os dois têm um coração. Nossa, isso foi insano. Beleza, vocês dois literalmente tinham um coração e concorreram um contra o outro. E você saiu por cima. Você tinha dois a três corações. Eu disse que o Dream era bom. Quantos corações ele tinha? Tinha um coração. Eita. Sextura. Tudo bem. Voltamos à versão do Dream com escudos. O Dream precisa vencer a todo custo e empatar. Você sabe no Dragon Ball Z? Peraí. Uou. Tá indo bem. Tá indo bem. Ai, meu Deus. Tecno, não. O Dream tá acabando com você. Beleza. Tudo bem. O Dream tem mais corações. Ah, não. Tecno, Tecno, não. Acaba com o outro. Não ficou nenhuma dúvida dessa vez, não é mesmo? O Dream só perdeu dois corações. Tá bem. Agora tá empatado. Três a três. Cara, você é um rei. Você é um rei, Dream. Aposto que você tá mais aliviado agora que empatou de novo. Ai, meu Deus. Eu tô aliviado. Agora que tá três a três, quando você tava perdendo de três a um, por acaso achou que ia acabar perdendo? Eu sempre confiei na minha força, Jimmy. Mas foi bem perto, hein? Eu acabei com sete corações ou alguma coisa assim. Que louco! É o máximo de saúde com que alguém já terminou esses duelos. Tudo bem, vamos ver o Tecno. Tecno, você entregou de graça. Era a versão dele, agora tá empatado de novo. Empate é bom. Eu gosto de empate. Cem mil em jogo. Empatado em três a três. Vocês estão prontos? Tô pronto. Beleza, boa sorte. Vamos lá, vai. Peraí, pessoal. Esquecemos de pôr o Chandler anunciando o round. Era a minha parte favorita. O Tecno tá sendo fiel à jogada, atirando esse anzol de pesca. Ele tá usando aquela vara, como ele disse que faria. Ai, Dream, cara, não. Dream, isso, isso. Dream, morre, cara. Não. O Tecno perdeu o coração. O Tecno tem dois corações. Não! Isso! Não! Você recuperou a liderança. Eu agradeci a Jesus e eu nem sou cristão de tão feliz que eu tô. Isso foi incrível. Como isso tá tão acirrado? Nossa, tá tão perto. Dream, no momento, você tá pra trás em um. Obviamente, o próximo round é a sua versão. Fala bem rapidinho, se tiver alguma coisa pra dizer. Não? Tudo bem. Oitavo round. É! Voltou, bebê! É! Uhul! Carl! Hã? Vai dar pro Dream um incentivo e avisa que estamos prontos. Chris? Fala. Dá pro Tecno um incentivo e avisa que estamos prontos. Ele não precisa disso, mas eu vou mesmo assim. Jimmy, eu vou te dar um incentivo. Cadê você? Falaram pra eu vir aqui e te incentivar, mas eu acho que você nem precisa. Você tá pronto. Tá um na frente. Tá pronto pra vencer. Vença o Dream na própria versão dele. São só cem mil. Fica triste, não. Tá um na frente. Obrigado, Chindley. Vai! Olha, no momento, o Tecno tá ganhando. Será que o Dream vai empatar de novo? Não! Não vai, não. Se o Dream ganhar essa, ele vai ganhar tudo. Anota aí. É, esse pode ser o último jogo. Então, eles estão fazendo o reconhecimento? Uou! Não! Olha, o Dream me arriscou e o Dream foi punido. Ah! O Dream tá perdendo. Não! O Dream perdeu três corações e essa é a versão dele. Ah, agora o Tecno levou. De alguma forma, ele se recuperou. O Dream sabe o que tá fazendo. Ah! 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 Ele sabe o que tá fazendo. Uau! Ele sabe o que tá fazendo. Uuuuh! Você vai até o fim, Dream. Eu te disse que se ganhasse essa, ganharia tudo. Empatado! 4 a 4! Eu acho que eu quebrei o pedestal do meu microfone. Dezenas de milhares de fãs do Dream me e todo mundo estão assistindo. Sim, estamos. O Carl disse, sim, estamos. O Carl é o maior puxa-saco que existe. Ai, meu Deus. Tecno, o que você achou do último duelo? Acho que eu tava ganhando, mas no final eu desisti de usar o machado. E não se pode desistir de usar os golpes de machado. Desse jeito, não se ganha o jogo. Teve uma hora que você tava dois corações na frente. É, você tava... Eu pensei... Ai, meu Deus. Eu achei que você ia ganhar. E aí, de alguma forma, ele virou o jogo. Nono round. Tecno, se você ganhar essa, e olha que é a sua versão, no mínimo você vai empatar e não pode perder. Só o que você precisa fazer é ganhar essa e você não vai perder. Dream, se ele ganhar essa, vai ser um empate pra ele. Não quero que ele tenha essa alegria. Quero que você tenha essa alegria. Tudo bem, só dizer quando estiver pronto. Boa sorte. Tô tão estressado e não tem nada a ver comigo, tá? O Dream tá pronto. O Tecno tá pronto? Tá, beleza. Vamos lá. Faltam dois rounds. Empatado 4x4. Estamos prestes a descobrir quem é o melhor jogador de Minecraft do mundo. 100 mil e jogo. Vamos ver o que acontece. Ai, meu Deus. Tecno não brinca. Ai, caramba. Ele tá atacando. O Tecno tá com dois a menos. Também, ele tá se regenerando. Ele tá se regenerando. O Dream tem que saber que ele tá se regenerando. Tem que saber disso. O Dream tem dois corações a mais. Agora é um coração. Eu tô tão tenso que eu vou fazer cocô nas calças. Não consigo nem descrever a sensação. Ai, meu Deus. Tá bom. Todos com corações completos. Tudo bem. O que vai acontecer? O Tecno vai usar um bom e velho tiro à distância. Aquela flecha passou tão perto. O Tecno pegou aquela flecha. Ai, meu Deus. Tá tão acirrado. Ai, não. Dream. Dream. Não. É. Isso. Isso. Não. O Tecno não pode perder. O Tecno não pode perder. O Tecno agora tem cinco vitórias. E nós temos só mais um round. Ele só precisa ganhar o próximo round e ele vence. Que isso? O Tecno. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Meu coração. Ele só foi tão perto. Cara, você já ganhou cinco dos dez rounds. Você não pode mais perder. O pior que você pode fazer é empatar. Eu usei a vara. Eu só precisei lembrar dos ensinamentos do Calvino. Use a vara. É o caminho. Eu nem consigo pensar. Você só precisa ganhar o próximo e aí você vai ganhar cem mil. Tudo que eu tenho que fazer é não ser afetado pelos hits críticos do Machado do Dream. Se você ganhar o próximo, você vai ver cem mil sendo depositados na sua conta bancária. Cara! Dá pra pelo menos umas doze pizzas. Beleza, é só isso. Dream! Não! Foi perto, foi perto. Pessoal, esse é o décimo e último round. Se você perder ele, o Tecno fica com seis vitórias e vence. Se você ganhar, é um empate cinco a cinco. Tá tão perto, tá por um fio. No que você tá pensando, Dream? Eu me recuperei de um três a um, eu me sinto bem. Eu quero pegar esse empate. Pessoal, que tal a gente parar de ficar enrolando? Vamos nessa, né? Vamos deixar os Machados falarem por eles. Vamos ver quem é o melhor jogador de todo o mundo. Esse é o round final. Tudo bem, tudo bem, Dream. Round final, bebê. Você consegue. A gente começa quando você quiser. Beleza, Tecno. É o último round. A pressão aqui pra você tá zero. Você não pode perder. Eu acredito em você. Bora empatar com esse bad boy. Tudo que precisa fazer é ganhar dele na própria versão dele. E aí você ganha cem mil. E é considerado o melhor jogador de Minecraft do mundo. O Dream tá pronto. O Tecno tá pronto. Ah, essa é uma final. O décimo e último duelo vai começar. Cara, é o round final. Será que o Tecno vai reivindicar o título de melhor jogador de Minecraft do planeta Terra? O Tecno tá tão calmo, tão tranquilo. Ele não liga pra nada. Vai lá, Dream. Não deixa barato. Lola ele, cara. É, ele tá... Que isso? Que isso? Isso aí foi o Dream. Ai, que isso? Nossa. Ai, não. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Nossa. Os dois estão 100%. Ai, meu Deus. Eles estão brincando de pega-pega. O Tecno pegou o Dream com o machado dele. Ah, eles estão empatados agora. O Dream tá sem três corações. Ai, não. Ai, não. Não, Dream. O Dream tá perdendo. Não, Dream. Não. Tá bom, tá bom. O jogo tá virando. O jogo tá virando. O jogo tá... Não. O quê? Não brinca. Não brinca. Não. Não. Meu Deus do céu. Mano, sem chance. Ai, não. Tecno Blend, você é um animal. O Tecno nunca morre. Tecno, olha meus parabéns. Você ganhou a quantia de 100 mil dólares. Eu nem consigo entender isso. Ai, galera, o treino valeu a pena. Parabéns, Tecno. Valeu. Você me venceu. Valeu. Obrigado. Você foi muito bem também. Foi incrível. Eu vou ser sincero. Achei que ia perder. Não vou mentir pra você. Não vou mentir pra você.